E aí galera, aqui é o Corujão mais uma vez, e hoje uma bem rapidinha, e como todo mundo sabe, em fevereiro já saiu a nova retocompatibilidade, a nova lista da retocompatibilidade com os novos jogos, e um desses jogos é The Witcher 2, e mal saiu a lista, e a Microsoft liberou ele free, então segue o vídeo aí, e o link na descrição do vídeo pra você baixar ele já antes da retocompatibilidade, então se você gostou, não esquece do like aí, fui!